Oi gente, hoje eu vou gravar a parte 2 do meu Paper Penguin. Eu fiz esse saquinho que tem várias surpresas, então vamos abrir comigo. Bora lá! Mas antes disso, se inscrevam e deixem um like nesse vídeo, só isso já tá me ajudando muito. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Vou pegar um saquinho aqui. Vou abrir esse daqui. Vamos ver aqui. Veio uma mamadeirinha. Veio esse chapeuzinho aqui. Também veio. Também veio outra coisa aqui. Veio esse cookie. Agora eu vou pegar outro saquinho. Vou pegar esse outro de acessórios. Esse daqui veio. Uma máscara de Spar. Olha aqui. Também veio. Esse blush. Deixa eu ver. E também veio esse negócio pra massagear. Ó. E só. Nossa, tá difícil de abrir aqui. Nossa, veio muita coisa. Veio esse vestidinho. ali. E também veio. E também veio. Esses tênis. Agora vem. Também veio. Aqui vem. E também veio. Esse short da cama. essa camisetinha aqui, ó. Essa camisetinha tá escrito soft, olha. Daí veio esse shortinho. Gente, eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, tchau.